Eu tenho uma coisa pra ele, relata, pro Everton. Eu tenho uma coisa pro Everton e pra torcida do Galo, pra todos vocês, ó. Minha rede social tá aí, Flávio Valdir. Por que você? Eu nem ligo pra vocês, velho. Invade minha rede social, meu irmão, seus cavalos. Aí o Ronaldo, aí o Everton, o Ronaldo não deixou eu falar. Fique no tribunal aí. Eu gosto do Ronaldo, porque ele não gosta de... Falei aí, irmão. Ele não estica a treta, ele não estica a treta. Falei, velho. Falei pra minha esposa. Pra torcida do Galo. Galo, um beijo pra vocês, tô nem aí. Pode vir, pode vir. Aí, Minas, tem o maior de Minas, que é o Cruzeiro. Falei, Galo. Vem pro YouTube. Pode vir, pode vir. O Ronaldo não gosta de ter. O maior de Minas é o Cruzeiro.